Cada um tem a sua forma de trabalhar a ideia da divulgação do software livre e muitas levam para o lado muito mais político da coisa, outras para o lado mais técnico da coisa, mas eu acho que os dois extremos aí acabam perdendo o foco principal, que o próprio software livre foi criado com a finalidade de promover um bem para a comunidade ao redor. E esse bem é um aspecto apenas da política que se serve do lado técnico para criar justamente a consciência social, o que a gente chama no nosso meio aqui de cultura do software livre. As pessoas terem noção dos seus direitos em relação às licenças das coisas que eles usam e como o Carlos estava falando hoje à tarde lá na comunidade fedora, as pessoas não param para pensar disso, não é uma preocupação delas. Isso se chama inocência. Oi? Mãe, mãe. Isso se chama inocência. É, você chama de inocência, mas é uma inocência que vem até de uma coisa. O cara está preocupado em colocar, sei lá, comida no dia seguinte ou no mesmo dia para os filhos dele. Ele não tem tempo de pensar nisso. Então a consciência social entra nesse lado de mobilização para efeito de chegar e criar uma situação onde a pessoa possa vir a ter acesso a essa informação. E daí ela vê que ela tem uma alternativa que pode ser muito útil para a vida dela. Apesar de a gente estar falando só de um sistema que vai fazer o computador dela ligar, é muito mais que isso, porque hoje em dia se você não... O que você imaginar para você mudar de vida vai passar necessariamente pelo uso de um computador. E às vezes, no caso de software livre e open source, é o próprio software livre e open source que vai te dar essa oportunidade. Então falta esse tipo de foco. Eu só vou falar uma coisa, porque eu não gosto de deixar assim no ar, tá? Porque é parecendo que eu estou sendo sarcástico, enfim, estou condenando, e não é verdade. Eu não sou dono de verdade nenhuma, eu não sei tudo, mas eu acho o seguinte, e eu já fui bastante atacado por isso, que é o seguinte, quando a gente fala de open source e software livre, são duas coisas, são duas iniciativas diferentes, cada uma com seus pontos fortes e fracos, cada uma com a sua beleza e a sua feiura. Mas eu tenho sentido em vários blogs e canais por aí, um certo desdém pelo software livre, e eu acho que isso pode virar assunto até na próxima live, a gente conversar mais sobre isso. E esses que a gente estava conversando agora é um deles. Parece que bateu um desânimo com a coisa do software livre, eu não estou julgando o cara, entendeu? Eu acho que bateu um desânimo e ele está passando isso para milhares de pessoas. Não é como o nosso caso, que tem duzentos e tantos, seiscentos inscritos, é muita gente que já chega achando que é tudo igual, sabe, que basta ter o seu open source e está tudo certo, e o open source, na verdade, acho que foi o Gabriel lá da Toca do Tuco, que se falou essa semana passada aí, na verdade, para a gente, meros mortais, é o que menos importa. E desse aspecto é verdade, ninguém vai inspecionar um código. Então, justamente por isso que ele disse, essa é a justificativa dele, não sei se foi nesse sentido, mas, para mim, essa é uma das justificativas que o que vale a pena é você conscientizar as pessoas da liberdade do software e das oportunidades que isso pode, de fato, trazer para você. Então, quanto menos você bate nessa tecla do software livre, que é o que eu vejo acontecendo, maior o problema.